Entrevista ao Jornal da Manhã de hoje, hoje, de manhã, hoje pela manhã, aqui na Jovem Pan. A deputada federal Dani Cunha, que coordenou o grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral, afirmou que a proposta não vai tratar de fake news, por falta de consenso do tema no Congresso. O argumento para não incluir a questão das notícias falsas é a falta de tempo para aprovação do projeto. Abre aspas, já tentamos votar. É uma matéria de extrema importância porque, de alguma forma, é preciso ter uma regulamentação. Isso não afeta apenas a eleição, mas também o dia a dia das pessoas. O tema não entrou na mini-reforma porque o próprio não me diz. Já diz, é uma pequena reforma. Fecha aspas. Ricardo Rous, de fato, fake news não é um tema ligado exclusivamente à reforma eleitoral. Fake news é uma coisa um pouco mais ampla. Agora, não é um projeto do governo. Não é um projeto desse governo a regulamentação das fake news. Acho que é um consenso geral de que é necessário regulamentar. Mas você acha que a volúpia com que esse governo abraçou a tese das fake news, combinada com um período extremamente autoritário e de intolerância, podem ter contribuído para criar uma aversão do Congresso? Eu não diria o seguinte, que no Brasil tem problema de expressão do pensamento. Cada um no Brasil é livre para pensar o que quiser. Só não somos livres para expressar o que a gente pensa. Ricardo Rous. Eu acho que esse tema fake news, como a própria deputada já falou, já foi ao Congresso Nacional e teve lá os seus entraves, uma discussão ampla na sociedade. Eu acho que boa parte da sociedade concorda que algum tipo de mudança na legislação, de regulação, se faz necessário. E a deputada também havia dito, ao longo dessa entrevista na Jovem Pan, que tiveram uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, que parece que foi quem solicitou que se incluísse essa lógica das fake news, agora nessa mini-reforma eleitoral e que já foi de praxe negado pelo conjunto da obra, pelos deputados, porque realmente é uma mini-reforma e o tema não diz respeito apenas às eleições. É um tema muito mais amplo, que envolve toda a sociedade. Então, eu acho que foi muito bom que esse tema não foi colocado nessa mini-reforma eleitoral, porque ele precisa de mais discussão, ele precisa passar por várias camadas da nossa sociedade para se discutir, realmente chegar a um consenso de como nós podemos ter alguma regulação para essa lógica do que chama-se de fake news para os lados, mas realmente nesse governo eles estão com uma volúpia muito grande de colocar, de qualquer maneira, poder cercear a liberdade de expressão de uma parcela da população, no meu ponto de vista. Porque a esquerda tem muita dificuldade de transitar nas mídias digitais, nas redes sociais, ela é muito devagar nesse aspecto, tenta, 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 mas não consegue, e talvez criando algum bloqueio, cerceando parte do direito da expressão aí, porque vai ficar muito complexo a gente entrar no detalhe aqui, vai prejudicar diretamente mais membros da direita do que da esquerda. Então, a esquerda tem uma volúpia muito grande, é a minha linha de pensamento aqui. Carol Curimbaba, você gosta de futebol? Olha, eu sei onde ficou. Você tem algum time? Você tem algum time da sua preferência? Brasil. Brasil. Eu não vou achar briga com ninguém. E você, Ricamela, você tem algum time? Eu sou timão. Você torce para o Corinthians. Então, vamos dizer o seguinte, que o Ricardo Rouss, que é torcedor do Santos, diga o seguinte, o Santos é o time mais importante do Brasil, porque lá jogou o Pelé. Você concorda com essa frase dele? Você é do corintiano? Não concordo, mas entendo de onde vem. Sim, você concorda. Você não concorda. Então, eu diria o seguinte, ele falou uma fake news, então. Não há uma certa insegurança sobre o que pode ser considerado fake news? O fato de eu discordar dele significa que ele está apresentando uma notícia falsa ou uma interpretação dele a respeito de um fato? Não é esse, num período que nós temos aqui de certa intolerância quanto à liberdade de expressão do pensamento. Se você começar a querer definir o que é fake news, há um risco enorme de coartar a garantia constitucional da livre expressão do pensamento. Se você não está ofendendo ninguém, praticando calúnia, injuro e difamação, e se você não está induzindo ninguém a praticar um crime, o que mais pode ser considerado fake news? Não é esse o receio do Congresso Nacional? Não, de fato. E acho que a questão com fake news, isso é uma discussão que acontece no mundo inteiro. Isso não é uma discussão que está acontecendo no Brasil. De fato, o mundo todo está tentando entender como legislar sobre o tema e é difícil de legislar. De fato, o Capê estava trazendo notícias de uma maneira, de fato, inteligente ou racional para se entender quais são os limites do que é fake news e do que não é fake news. A gente entende que isso tem que acontecer rapidamente. Nós estamos, de fato, num momento de intolerância. Nós já estávamos um pouco antes também. Como a gente tem hoje uma polarização muito grande, já faz alguns anos, e a polarização não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente pode ver eleições no mundo inteiro, extrema-direita, extrema-esquerda, muito polarizado. Então, quando está no poder, a gente olha aqui, a gente vai discutindo daqui a pouco o prêmio do tribunal e tal. Pô, muda todos os votos, vão tudo para um lado quando está a esquerda no poder. Vai todo mundo para o outro lado quando está a direita no poder. A gente tem visto esse tipo de coisa acontecer e existe uma caça, uma caça às bruxas muito grande com a opinião divergente. Quando a direita estava no poder, existia uma caça às bruxas, à opinião mais à esquerda. Hoje a esquerda está no poder e existe essa mesma caça às bruxas, às opiniões mais à direita. E os dois lados e os dois momentos estão errados. De fato, a gente tem que conseguir legislar sobre isso. A gente não sabe como fazer isso como sociedade ainda. Mas essa discussão, sinceramente, é a discussão que a gente deveria ter aí para os próximos meses, para o próximo ano, para que a gente consiga garantir eleições mais lá na frente e as discussões da sociedade. Não só as eleições, mas todos os temas que a gente vê nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp nosso, para que a gente consiga ter um pouco mais de segurança sobre o que a gente está falando ou não com as pessoas e também nas eleições. Carol Curimbaba, vou usar uma metáfora diferente da metáfora futebolística. Dá, por favor, para eu entender. No período da Lava Jato, qualquer pessoa que discordasse do Sérgio Moro estava praticando fake news. Agora, virou ampulheta. Qualquer pessoa que concorda com o Sérgio Moro é tido pelo staff alegando fake news. Você concorda que há um certo risco pela incerteza? Fake news é notícia falsa. Agora, o que é notícia falsa? A notícia com a qual o detentor momentâneo do poder não concorda? Não, e a gente percebe também que é uma avaliação extremamente rasa dos assuntos em questão e que a discussão, a divergência de entendimento é o que torna uma sociedade rica, na verdade. E você implementar uma política de cerceamento das informações, por mais que elas se divijam de opinião, é extremamente arriscado justamente por essa subjetividade. Como que você vai dizer o que é certo e o que é errado do ano que vem? Para, enfim, partir para cima de quem está falando o que cada candidato não gosta. Só que eles perceberam que não tinha gente no Congresso suficiente para votar a favor daquilo, principalmente pelo clamor da população. E foi por isso que eles não incluíram nessa mini-reforma ministerial. Eles decidiram deixar para fora porque se colocassem isso, que é pesado, que já não conseguiu passar no início do ano, colocassem agora nessa mini-reforma ministerial, ia dar ruim. Eles não iam conseguir passar esse monte de jabuti que a gente falou aqui e as eleições provavelmente iam ser mais difíceis para eles no ano que vem. Carol Curimbaba, você sabia que agora são 14 horas e 30 minutos? Repita. 14 horas e 30. Meu querido Renato Ribeiro, aqui o alemão e a mel, vozes que estão sobrevoando este recinto. É a voz da consciência. É a voz da consciência, batem dizendo, capês, o centrão quer a caixa, o centrão quer a caixa. Nós vamos falar daqui a pouco que o centrão está afim de abocanhar a caixa. Mas antes eu queria que você explicasse, porque aqui o diferencial do Linha de Frente é conteúdo. Sim. Tem que ser completo sem ser complicado. Tem que ter conteúdo sem ser chato. Explica para nós essa parte das candidaturas de laranjas. O que é isso e o que esse projeto traz a respeito disso? Capês, você só me joga pergunta polêmica e bomba. É um tiroteio. Mas essa questão das candidaturas de laranja, falando do popular mesmo, o que acontece? O partido tem 30% de cota de gênero. Então, se tem 70 mulheres, tem que ter 30 homens. O mais comum é que tenha mais homens na política. Então, pelo menos 30 mulheres para conseguir registrar a candidatura. Então, nenhum partido registra candidatos a deputado, vereador, deputado federal, deputado estadual, se não tiver 30% de mulheres. Essas candidaturas fictas, chamadas popularmente de laranjas, são aquelas candidaturas de mulheres que simplesmente vão lá e nome por tabela, cumpre só tabela. Ou seja, não faz campanha, não tem movimentação financeira, não pede voto para si mesmo, não vota em si mesmo, tem gente que sai com a votação zerada e faz propaganda para outro. A pessoa sai candidata e tem zero voto. Zero votos. É um absurdo. E daí o que acontece? A justiça eleitoral, de uns anos para cá, especialmente de 2017, por aí para cá, tem caçado os mandatos de todos da chapa. Porque se o partido se escreveu de maneira irregular, de maneira fraudulenta, todo mundo tem que perder o mandato. E são centenas de parlamentares que perderam o mandato. Inclusive no Ceará, deputados, inclusive, perderam o mandato com isso. O que a legislação agora, o que a mini-reforma está trazendo? E aí eu acho que é um tiro no peito em relação a esse assunto. Há alguns grupos, inclusive feministas, apoiando isso, mas eu acho que está sendo olhado de uma maneira muito errada. que é o seguinte, se a cassação, ela se dá e houver uma cassação de mulheres que foram eleitas na chapa fraudulenta, nesse caso você passa um pano e não caça. É isso que está sendo colocado. Olha, como eleger uma mulher também, então tudo bem. Aí é que está, Capiz. Você é um político experiente, já presidiu, inclusive, a Assembleia Legislativa. Todo partido tem, pelo menos, uma mulher forte. Então, todo partido tem condição de eleger uma vereadora. Quer dizer que se eleger uma mulher, o laranjal todo... O laranjal todo passa. É isso que está sendo colocado. O Ricardo Rosto é nervoso? O que foi, Ricardo? O que houve aí? Eu quero colocar só dois pontos rapidamente aqui. Primeiro aqui, que eu acho que a reforma eleitoral tinha que tratar, era da distribuição dos recursos que o partido recebe igualitariamente entre os candidatos. Porque isso que o Renato falou é verdade também. Porém, o partido recebe o fundo eleitoral e ele pode destinar uma boa parte do recurso para quem ele quiser. Muitas vezes o partido coloca aí uma parcela bem significativa em um, dois, três candidatos e os outros recebem um quase nada ali, só para figurar, só para não cometer necessariamente um ilícito. Então, uma distribuição igualitária nessa corrida eleitoral seria mais justo que a reforma abordasse. Outro ponto aqui é quando o Rica falou, apesar de eu concordar em 80%, 90% com o que ele disse... Ricardo, pode falar mais devagar, não tem problema. Que bom, obrigado. Ele falou que era tão rápido. Rica, ele falou um pouquinho sobre a questão das fake news, de que quando é o governo da esquerda, se caça ali um pouco mais das opiniões da direita e quando é da direita, se caça da esquerda. Eu não vi isso acontecer num governo anterior. E nem no governo anterior. No final do governo Temer eu não vi isso acontecer e não vi isso acontecer no governo Bolsonaro, em especial partindo com tanta vontade do Poder Executivo, como acontece hoje. Hoje a AGU vai atrás de pessoas que expressam a sua opinião e sempre, sem exceção até agora, são pessoas da direita. Ou seja, tem um governo da esquerda que está tentando, de alguma maneira, filtrar, calar, colocar um calabouca nas pessoas da direita que emitem a sua opinião ali. E é isso que, nesse caso, eu acho que vale essa ressalva aqui. Você lembra de uma publicidade que tinha uma musiquinha, um jingle? Vem pra caixa você também. Lembro. Vem. Tá tocando, acho que lá no centrão, isso aqui, viu?